Tô sentindo a sua falta, já faz mais ou menos um ano E só estamos separados desde ontem Você fala que me ama, que não pode viver sem mim Mas me explica como pode ser assim Se eu não te sinto aqui comigo Nem mesmo quando está aqui Vou me afastar de você, não quero nem ser amigo Recupera meu juízo Mesmo sentindo amor, eu vou te deixar pra lá Se também doer daí, você quem vai me procurar? Bora ver Eu vou viver de bar em bar, afogado na cachaça Eu vou me tratar assim, pra ver se essa tristeza passa Vou esconder meu coração, se quiser você me acha E se me quiser de volta, põe sentimento nessa bagaça Ai, 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 ai Eu volto se provar que me ama de verdade Eu volto, eu juro que eu volto Porque não existem regras na saudade Ai, 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 ai Você fala que me ama, que não pode viver sem mim Mas me explica como pode ser assim Se eu não te sinto aqui comigo Nem mesmo quando está aqui Vou me afastar de você Vou me afastar de você, não quero nem ser amigo Recuperar meu juízo Mesmo sentindo amor, eu vou te deixar pra lá Se também doer daí, você quem vai me procurar? Bora ver Eu vou viver de bar em bar, afogado na cachaça Eu vou me tratar assim, pra ver se essa tristeza passa Vou esconder meu coração, se quiser você me acha E se me quiser de volta, põe sentimento nessa bagaça Vou viver de bar em bar, afogado na cachaça Eu vou me tratar assim, pra ver se essa tristeza passa Vou esconder meu coração, se quiser você me acha E se me quiser de volta, põe sentimento nessa bagaça Eu volto, se provar que me ama de verdade E eu volto, eu juro que eu volto Porque não existem regras na saudade Não existem regras na saudade Não existem regras na saudade